Muito boa noite! Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da sua TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Seis horas da tarde nós estamos sempre aqui. Você que já está assistindo a programação da TVE, segue aqui assistindo o Consumidor em Pauta. Um programa de utilidade pública e é de utilidade pública porque vocês é que fazem o programa daqui. Vocês mandam as perguntas e a gente responde sobre os direitos que nós temos. Todos nós temos uma série de direitos e uma série de deveres também. Mas aqui nós tratamos os direitos que nós temos. Tá bem? Então está. Vocês podem mandar as perguntas e elas são respondidas rigorosamente por ordem de chegada. Vocês podem mandar as perguntas para o nosso e-mail, que é esse que está aí na tela. Vocês podem mandar também para o nosso WhatsApp, que também está na tela. E se não tiver alguma dúvida a respeito do que foi respondido, do que foi dito no programa, vocês podem ouvir a nossa retransmissão, a nossa reapresentação do programa, que é às oito e quinze da manhã, amanhã de manhã. Tá bem? Se vocês quiserem assistir ao vivo esse programa, vocês façam o seguinte, vocês entrem na página ao vivo da TV ao vivo e assistem em qualquer lugar que vocês estiverem. Agora, se vocês quiserem esperar um dia ou dois mais, vocês podem assistir o programa através do YouTube. Tudo isso para que vocês tenham a facilidade de ouvir e assistir sempre o nosso programa Consumidor em Pauta. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho e como é importante o direito do trabalho, né? Como importantes são todos os temas que nós tratamos aqui, mas o direito do trabalho tem uma importância muito grande porque, afinal de contas, praticamente todos nós trabalhamos. Eu tenho o prazer de receber hoje aqui no programa o doutor Paulo Dias. Boa noite, doutor Paulo, tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite ao pessoal de casa. É sempre um prazer estar aqui, Machado. Hoje o doutor Paulo está curtindo um azulzinho lá na sua camisa, né? E isso é muito bonito, porque o azul está em alta. Não, não é mais ou menos, não é nem nada. O azul está em alta. É a cor do céu, né, Machado? O meu time que nem tanto, né, Machado? Mas o azul está sempre em alta. Eu estava brincando com o senhor. Isso aí, o azul está sempre em alta, porque eu adoro o azul também. A cor do azul é a cor do céu, é a cor do céu limpo. Céu de brigadeiro, né? Sempre azul. Doutor Paulo, escute só o que diz a Dona Eva lá de Cachoeirinha. Agradeço o programa por responder a mim e meus amigos que também perguntam. Parabéns, amigos, pois assim, sinto, com vocês todos sendo meus amigos. Que coisa boa, Dona Eva aí de Cachoeirinha. Muito obrigado pelo seu elogio, muito obrigado pela sua participação. É obrigação nossa responder todas as perguntas feitas pelos nossos telespectadores. E com que prazer nós respondemos as perguntas, não é, Doutor Paulo? É verdade. E sentir o carinho, como é o caso da telespectadora, a Dona Eva, né? E tantos outros que mandam as mensagens com carinho e são... escutam o programa há tantos anos, né, Machado? É um prazer. É verdade. Esse foi mais um elogio que nós recebemos aqui no programa. E são todos guardados com muito carinho, principalmente por mim, porque colecionam todos os elogios que vocês nos mandam aqui para o programa. A primeira pergunta é do Fábio, lá de Gravataí. A empresa quebrou e busquei com advogados do sindicato a melhor maneira de conseguir minha rescisão e um pouco do meu fundo de garantia por tempo de serviço. A empresa quebrou em 2014 e até agora nada. Apenas dizem que o dinheiro está na mão do juiz da vara trabalhista, que precisa dar alguns reajustes. Mas isso já faz muito tempo, desde 2014. Estou pedindo uma explicação porque se o dinheiro recisório já está em mãos, quando vou saber sobre o dia em que vão pagar? Há sempre problemas com juízes que não liberam na quarta vara trabalhista de Gravataí. Então, o senhor Fábio, pede, doutor Paulo, me dê uma explicação, por favor. Perfeito. Seu Fábio, o que aconteceu com o senhor? A empresa quebrou e o senhor não recebeu as rescisórias. Por isso que o senhor procurou um advogado trabalhista para buscar junto à justiça do trabalho essas verbas que o senhor teria direito. Antes das verbas rescisórias, o senhor deveria ter direito ao seguro-desemprego, dependendo se o senhor preenche os requisitos para que possa receber o seguro-desemprego, e também a liberação do fundo de garantia que foi depositado. Isso no caso de ter sido depositado. Então, o seu advogado, se esses dois pedidos fazem parte do rol de pedidos do processo, o juiz pode liberar tanto a guia do seguro-desemprego por alvará, quanto a liberação do FGTS depositado. Se a empresa não depositou o FGTS, bom, junto com as rescisórias, o FGTS vai ser pago no final do processo. Então, se o seu processo ainda não acabou, não é que os juízes não querem liberar. Esses valores, eles só vão ser liberados quando acabar o processo. Então, dê uma passada no seu advogado, marketing, conversar com ele, que ele vai mostrar em que fase está o processo. Pelo visto, ela está na fase final. Muitas vezes as empresas quebram e somem. Os donos fazem novas empresas, desviam o dinheiro, e aí entra o processo de execução e o seu advogado vai fazer algumas tentativas. Bloquear conta bancária da empresa ou ir no patrimônio dos sócios, que muitas vezes é a questão mais efetiva. Então, converse com o seu advogado para ver o que foi feito, porque muitas vezes se tem o direito, mas não se tem como cobrar. Então, fale com o seu advogado que, certamente, ele vai conseguir sanar a dúvida específica. Mas as linhas gerais do processo é exatamente o que eu lhe falei. A próxima pergunta é de uma pessoa que pede para não ser identificada. É uma anônima, mas mora lá em Sapucaia do Sul. Ela diz o seguinte, meu esposo trabalhou na empresa por uma semana. Ele não gostou do trabalho e pediu para sair. Aí mandaram ele embora. Só que eles falaram que não irão assinar a saída dele. E ela quer saber se isso está certo, doutor Paulo. Não, é um direito do seu esposo, se ele trabalhou uma semana, ele deve ter assinado um contrato de experiência com a empresa. E a empresa pode assinar essa uma semana. A questão toda que nós recomendamos para a senhora conversar com o seu esposo é ver se vale a pena assinar a carteira por uma semana. Porque, muitas vezes, um período tão curto, ele acaba queimando a carteira para o senhor tentar conseguir um novo emprego. Então, isso pode acabar prejudicando, manchando, o histórico profissional que ele tem. Mas, caso seja o entendimento do seu marido que ele queira que assine a carteira, a empresa é obrigada a assinar a carteira. Mesmo que, para isso, tenha que se ingressar com uma ação trabalhista. Mas, a empresa pode, também, Machado, fazer essa assinatura dessa uma semana de trabalho na carteira de trabalho digital. Não precisa haver a carteira física, hoje em dia. Então, a empresa informa os órgãos competentes e assina o vínculo de emprego de uma semana. Pois é. O senhor tem toda a razão, como sempre, doutor Paulinho, dizer, né? Porque o pessoal vai colocar uma semana de trabalho numa empresa, na sua carteira do Ministério do Trabalho, isso aí, normalmente, ali não diz por que saiu, né? Bom... A nova empresa vai perguntar para ele, né, Machado? E, muitas vezes, numa entrevista, isso vai acabar dificultando. Mas, a escolha é toda dele, né? A dona Vera mora na cidade de Cachoeirinha. Ela diz o seguinte, trabalhei durante dois anos na mesma empresa. No final do mês passado, fiquei 15 dias de atestado. Agora, quando retornei, trabalhei quatro dias. A empresa me mandou embora. Ela quer saber se a empresa está certa, doutor Paulo. Dona Vera, infelizmente, a empresa pode fazer isso. É o poder diretivo do empregador. A senhora não é obrigada a ficar na empresa e a empresa também não é obrigada a ficar com seus funcionários, desde que a senhora não continue doente. Então, deve-se avaliar o motivo que a senhora ficou afastada. Para isso que existe o exame médico demissional. O exame médico demissional, ele é um exame que tem por objetivo ver se aquele trabalhador tem condições de saúde para conseguir um novo emprego. Porque nós, Machado, sem saúde não somos nada. Então, tem-se que ter feito o exame demissional e a empresa pode, infelizmente, dispensar a senhora. A próxima pergunta é da dona Marlene. Ela mora, dona Marlene, aqui em Porto Alegre. Ela diz o seguinte, trabalho faz quatro anos em um supermercado. Como estão com poucos funcionários, trabalhei 15 dias sem folga e não recebi nada em troca. Ela quer saber, dona Marlene, se eles podem fazer isso, doutor Paulo. Dona Marlene, é claro que não, né, dona Marlene? Por isso que existem algumas pausas que são fundamentais para o restabelecimento da saúde do trabalhador. Ou seja, para jornadas acima de quatro horas, o trabalhador tem que ter 15 minutos de intervalo. Isso dentro do mesmo dia, né? Jornadas superiores a seis horas diárias, uma hora de intervalo. Entre um dia e outro, tem que ter um descanso mínimo de 11 horas, que se chama de intervalo interjornadas, entre uma jornada e outra. E durante a semana, tem que ter pelo menos a cada seis dias trabalhados, tem que ter pelo menos um dia de descanso. Então, esse descanso, que é o descanso semanal remunerado, que a senhora não está tendo. E é fundamental que tenha para que a senhora mantenha a saúde mental em equilíbrio e a saúde física também. Porque isso acaba afetando a saúde do trabalhador. Então, numa eventual ação trabalhista, a senhora pode, na justiça, cobrar o descanso semanal remunerado, que tem que ser pago em dobro, e mais as horas essas, oriundas, dessa jornada incrível, né? Então, busque os seus direitos caso a empresa insista em manter essa conduta. Doutor Paulo Dias, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer agora um rápido intervalo, mas ele é bem rápido mesmo, é só o tempo de tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta, e eu hoje estou tratando de direito do trabalho. Está comigo aqui o doutor Paulo Dias, que está respondendo as perguntas que vocês nos mandam. As perguntas são respondidas sempre por ordem de chegada. Como, por exemplo, essa da dona Josiane, aqui de Porto Alegre. Ela diz o seguinte, doutor Paulo. Meu esposo trabalhava de pedreiro numa empresa. Os funcionários, todos desesperados por um emprego, assinaram um papel que dizia que tinham toda a segurança na empresa, mas não tinham nada. Meu esposo caiu de um andame de uma altura de mais ou menos 3 a 4 metros, quebrou o calcanhar, 20 dias depois, o médico diz que a cirurgia iria piorar, e ficou assim com um grande problema para caminhar para sempre. Calçados só especiais, e não pode trabalhar mais. Faz um ano em março, aliás, fez um ano em março, que ele fez uma perícia, e o perito só deu 24 dias para ele. O advogado disse que vamos ter que recorrer novamente. Ela quer saber se nós podemos ajudá-la, doutor Paulo. Bom, dona Josiane, o seu marido, ele tinha tanta segurança no trabalho, que ele sofreu um acidente de trabalho considerável. Ou seja, não basta a empresa obrigar o trabalhador a dizer que está tudo certo, que eles vivem num paraíso de proteção, que nada acontece tanto que aconteceu. Então, o direito do trabalho se baseia na primazia da realidade, é o que acontece no mundo real. Não basta o empregado colocar num papel, ó, está tudo certo, o meu patrão é bom, eu tenho proteção. Não, importa se a proteção existe de fato. Então, o seu esposo sofreu um acidente de trabalho. O afastamento dele e a doença, ela gerou um dano que, pelo visto, ou é prolongado ou é permanente. Ele tem que ver o laudo médico. Eu não sei se a senhora está se referindo à perícia médica do INSS, que é o que parece, pelo que eu estou entendendo da sua pergunta. Então, a questão do INSS, sim, o seu advogado pode recorrer com, não só na via administrativa, mas como entrar com uma ação previdenciária para garantir os direitos, né, na qual o seu marido tem. Mas, além disso, cabe uma ação trabalhista ou duas. Qual ação trabalhista que cabe? O seu marido pode procurar um advogado trabalhista, isso se já não fez, e entrar com uma ação chamada acidentária. Ou seja, o acidente de trabalho, o acidente que ocorreu no âmbito do trabalho, no desempenho das funções de trabalho, ele é um acidente que trouxe consequências para o seu marido. Então, do acidente de trabalho, no retorno à atividade laboral, ele vai ter um ano de estabilidade no trabalho. Esse dano que ele sofreu, ele pode gerar, inclusive, um pensionamento, que, se o problema dele for vitalício, pode ser até vitalício. Isso a justiça do trabalho vai poder analisar se esse nexo dessa doença, que é o que parece, ela está relacionada ao acidente que aconteceu. Então, e além disso, tem uma outra possibilidade de uma ação trabalhista buscando outras verbas. Então, o seu marido, ele pode ter uma ação previdenciária e duas ações trabalhistas, no mínimo. Então, converse com o seu advogado, procure um advogado trabalhista, porque ainda há tempo de buscar a justiça do trabalho, porque o prazo são dois anos que o seu marido tem para buscar essa questão do acidente. A pergunta é a do senhor Fernando, que mora na cidade de Sapucaia do Sul. Ele diz o seguinte, o senhor Fernando, trabalho como marceneiro desde 2014. A empresa falou que vai me demitir por falta de demanda, mas disse que só pode pagar minha rescisão em dez vezes. O senhor Fernando quer saber se eles podem fazer isso. E disse que, além disso, me pagam mil reais por fora. Será que vão acertar esse valor na rescisão? E daí, doutor Paulo, será que vão? O senhor Fernando, é claro que não vão, né? Porque a empresa tem até dez dias para pagar toda a sua rescisão. A sua rescisão, o senhor já vai estar desempregado. Ela tem cunho alimentar. Então, a empresa não pode parcelar essa rescisão em dez vezes como ao bel prazer. Ah, mas eu não tenho condições, se o empresário disser isso. Maravilha! Ele abra um financiamento no banco e quite a dívida com o senhor e pague o banco em dez vezes. Não há problema algum. Então, não dá para ser feito dessa forma. E outro, o pagamento por fora. O senhor pode, numa eventual ação trabalhista, procure um advogado que vai se buscar a integração desse pagamento por fora. Porque esse pagamento por fora, ele compõe a sua remuneração. E, em compondo a sua remuneração, vai incidir sobre outras verbas. Férias, décimo terceiro, sobre as horas extras, sobre tudo. Então, procure um advogado trabalhista e ingresse na justiça buscando seus direitos. Doutor Paulo, o senhor usa máscara quando sai de casa também? Ou não? É necessário, né? O senhor sabe que os velhinhos, não só os velhinhos, mas as crianças, mas os velhinhos gordinhos, assim que eu, tem que se cuidar mais ainda, né, machucado? Então... A criança, assim que eu também. Não, mas a mulher e eu, a minha filha, saímos sempre de máscara. Quando saímos de casa, saímos sempre de máscara. Eu tenho certeza absoluta que o doutor Paulo está brincando, ele sai de máscara de casa. A próxima pergunta é do senhor Júlio César, aqui de Porto Alegre. Foi demitido, aliás, fui demitido na semana passada e a empresa perdeu minha carteira do trabalho. Até agora, não acertaram nada comigo e me mandaram ficar em casa esperando. O mercado em que eu trabalhava, fica perto da minha casa. Caso não me paguem, posso pegar um rancho de graça? O senhor Paulo, o senhor Júlio César está brincando conosco, né? Ele quer pegar um rancho de graça lá se não pagarem para ele, doutor Paulo. Seu Júlio César, que maravilha, né? Deixa eu entrar nessa fila para pegar rancho de graça, né, senhor Júlio César? Mas não dá para fazer isso, não, senhor Júlio César. Por mais que a empresa não esteja agindo corretamente com o senhor, o senhor não pode ir lá na força tentar buscar um rancho de graça porque o senhor pode se complicar, viu? Não só com a justiça, mas com a polícia. Então, muita calma nessa hora, senhor Júlio César. Bom, o que que acontece? O fato da empresa dizer que perdeu sua carteira, ela remete à importância de nós termos recibo quando entregamos a carteira. O que que é o recibo? Entreguei a carteira para o patrão e ele assina um recibo. Recebi a carteira de trabalho do seu Júlio César e o empregador ele assina. Aí o senhor tem a prova que a carteira está com ele. Mas mesmo que ele diga que ele tenha perdido a sua carteira, a empresa pode dar baixa no seu contrato de trabalho pela carteira de trabalho digital. Então, o seu Júlio César, a empresa tem que lhe pagar sim se já passou de 10 dias e a empresa está se negando. Procure um advogado e ingresse logo com essa ação trabalhista que a empresa vai repensar. A ação trabalhista, muitas vezes, ela tem um cunho educacional. A empresa vai repensar as suas atitudes e logo, logo, vai querer fazer o acerto com o senhor. Tem a pergunta do senhor Marcelo que mora na cidade de Viamão, doutor Paulo. Ele disse que teve uma audiência trabalhista e no dia da audiência o seu empregado não compareceu. O processo foi arquivado. Gostaria de saber quanto tempo o reclamante tem para pedir a reabertura do processo. Perfeito. Esse processo, ele foi arquivado, vai sair a notificação do arquivamento e a partir desse arquivamento feito de forma oficial, o reclamante, ele pode ingressar novamente com a ação. Ah, sim. Quer dizer que não, não, está arquivado, mas por algum tempo só se o reclamante quiser. Então, está bom. Isso. E com a reforma trabalhista, Machado, se ele não tiver uma explicação muito plausível, que é o que deve ter acontecido, nessa segunda ação trabalhista, ele vai ter descontado as custas do processo na qual ele deu motivo ao arquivamento. A nossa Associação Brasileira de Advogados, a ABBA, vai cada vez melhor do outro ponto. Graças a Deus, Machado. Estamos com um grupo bem grande aqui de colegas na Comissão de Direito do Trabalho e sempre convidamos publicamente os advogados trabalhistas a ingressar na Associação Brasileira de Advogados. Nós temos um grupo muito forte que visa o aperfeiçoamento técnico na área trabalhista, nós nos unimos, esforços, estamos sempre juntos para vencermos as adversidades, até porque a perda de direitos sociais, Machado, ela não para, cada vez mais a Justiça do Trabalho e os direitos sociais, eles estão ameaçados, então nós temos que nos unir e nos capacitar cada vez mais. Então sempre estendemos o convite aos colegas para ingressarem na nossa comissão aqui do Rio Grande do Sul. O senhor João aqui de Porto Alegre, que não sou eu, diz o seguinte, gostaria de saber o que significa remetir dos autos para o órgão juridirecional competente para processar recurso e quanto tempo demora para receber os valores que eu tenho direito depois dessa fase? É a pergunta do senhor João aqui de Porto Alegre. Tá certo. Seu João, o que que acontece? O seu processo, o senhor entrou com o processo, teve a audiência e já saiu uma sentença. Dessa sentença, tanto o senhor quanto a empresa tem possibilidade de entrar com recurso junto ao tribunal. Depois, no tribunal, vai sair um acordo que é uma decisão dos desembargadores e dessa decisão ainda há uma possibilidade de se recorrer lá para o TST para ser esse seu processo ser julgado por uma turma de ministros do Superior Tribunal do Trabalho. Cada momento que esse processo ele é remetido para o órgão superior é feita uma análise se os pressupostos, ou seja, as condições para que esse recurso ele possa subir se elas são preenchidas. Essa é a análise de admissibilidade do recurso. quanto tempo o senhor tem para receber o seu processo somente quando ele finalizar. Então, nós temos duas fases do processo. Primeiro, para o senhor conquistar o direito, que nós chamamos de fase de conhecimento, e depois a fase que esse direito é transformado em valores, que é a execução. Somente no término do processo o senhor terá o seu dinheiro caso o senhor vença o processo. Doutor Paulo Dias, fiquei muito feliz em ter conosco aqui mais uma vez no nosso programa. Lembrando que amanhã eu estarei de volta aqui às 18 horas para tratar de mais uma vez apresentar o consumidor em pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti